Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, já vai deixando teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Tem vídeos de ofertas que já saíram, confere no canal uma listinha. Mas hoje a gente vai falar especificamente do Xbox Series X, que baixou bagarai o preço, mano. Tá custando R$ 3.949, mas não é dita. Então, mano, tem outros Xbox, consoles, tem vídeos falando também de dispositivos Amazon que estão em promoção. Mas o específico desse vídeo é pra esse. Então, vem comigo, bora pesquisar, entender. E também não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, arroba Rafa Nunes. Então, gente, só bora. Lembrando, é um Nerd Indica, eu sou afiliado da Amazon. Comprando pelo link que vai estar na descrição, você ajuda aqui o canal, no caso, eu. Então, é isso aí, é dica. Então, gente, começando a braba. Consolezinho, Xbox Series S, R$ 3.949,99. De, mano, R$ 4.450, velho. R$ 4.350, na verdade. 9%, tá ligado? 9%. Cara, é um negócio assim, tipo, não vai acontecer sempre. Por exemplo, ó. Tava mais barato, chegou a estar R$ 1.700. Agora, o Xbox Series S, por exemplo, tá R$ 2.040. Chegou a estar R$ 1.700. Promoçãozinha rápida. Então, pode ser a data que você esteja vendo esse vídeo. Pode ser que não tenha mais. Ou tenha aumentado o valor, tá? Então, tipo, só pra não... Igual aconteceu em alguns outros vídeos que eu gravei, por ser a promoção. Então, alguns aproveitaram. Inclusive, eu vi ali a galera que comprou, né? A lista, tipo, ah, vendi um Xbox. Sei que o vídeo do Xbox entendeu, do Series S. Galera aproveitou por R$ 1.700. Então, esse que eu falei pra vocês do Xbox Series S. Ou melhor, Series X, por R$ 3.900. Pode ser que alguém compre. Pode ser que tu vai ver. Acabou o estoque. Pode ser que tenha acabado essa promoção de, sei lá, mano. Quase R$ 500,00 aí. R$ 400,00 de desconto. Então, mano. Assim, não pensa muito, velho. É período de Black Friday. Como eu falei, o Series S tava R$ 1.700,00. Agora tá R$ 2.040,00. Por mais que esteja barato. Mano, tava muito barato. Entendeu? Então, tipo, eles já aumentaram o preço. E é isso aí. Também temos alguns controles. Vocês podem ver. O controlezinho tá bonito, hein? Tem uns controles de Xbox. Mais o foco mesmo. Olha essa versão Rocket League. Que legal. Hum, isso aqui. Isso aqui eu acho que muita gente vai querer também, né, gente? Controle sem fio Xbox mais cabo USB. Isso aqui é coisa boa. Já digo pra vocês, mano. Esse negócio aqui é bom. Pra quem não tem, adquire. Porque 19% de desconto, velho. E é caro o controle, hein? Mas por que é caro e é controle, hein? Tem, obviamente, Xbox Core Controller. Branquinho. Bonitinho. Esse aqui é o novo, né? No caso, é o Reboot Wireless Control. É muito bom. Mas só tá com 10%, né? Então eu pegaria aquele pretinho lá. Se não me engano, é do Xbox Series X, né? Mas, enfim, muito bonito. Tem alguns jogos também que eu vou deixar... Olha, a Halo tá em promoção. Halo Infinite. Alguns jogos muito em promoção. Então, mano. Não tem muita coisa pra falar. Olha isso, mano. 1.700. Black Friday. Vamos ver o que tem aqui. Até vou aproveitar aqui e mostrar pra vocês. Brinquedos e jogos. Em videogame na Promotion. Eu posso filtrar aqui, ó. Pera aí. Eu quero filtrar Black Friday, mano. Ofertas Black Friday, moleque. Aí sim, gente. Vai ter joguinho na Black Friday aí pra vocês, mano. Cara, muita coisa barata. 69. Tá maluco. Tem até uns... Mas é internacional. Eu não vou botar nada aqui internacional. Vou botar só quebrazucas, mano. Just Dance. Aqui é Xbox One, né? No caso. Mas Elder Ring. Mano, jogo... Game of the Year, gente. Como vai concorrer. Cara, tem muito jogo. Controle de Xbox. Cabos, ó. Cabos. Morrowind. Eu vou fazer um filtro e vou deixar tudo o que for de melhor, de bom na descrição, tá ligado? Mas tipo, mano, tem muita coisa. Parece que não. Mas tu vai vendo, vai vendo e não para as promoções, tá ligado? Então, mas o foco, voltando, é o Xbox Series X. Que tá em promoção e chega até o Natal, né, mano? O mais importante é que não adquire. Não esquece. Não pensa muito, mano. Não pensa que tu pensou um pouco já. Aumentou o preço, já acabou a promoção. Então era isso. Esse, então, foi o Nerd Indica falando do console Xbox. Mas eu vi que tem jogos em promoção. Eu vou deixar na descrição também pra vocês aproveitarem. Então, gente, pera aí. Muito obrigado quem chegou até aqui. Não esquece. Deixa o like. Faz um comentário bacana. Tipo, Rafa, olha esse. Esse aqui tá mais barato. Ali tá mais barato. Eu comprei, não comprei. Quero comprar. Se bem que quero comprar é meio... Meio que eu... Como eu falei, né? Se você esperou muito, já era, só. Então, gente. Muito obrigado quem chegou até aqui. Deixa o like. Valeu, paluzinho. E fui.